50% Pô, podia ter um bichinho pra me dar um coração, né? Eu sei que é reclamei dos policiais, mas... Que isso, os macacos estão sumindo, pô. Que isso, pô? Que isso? Eu não sei o que é real e o que não é. Como é que eu vou esquivar de um inimigo que some? Porra! O caralho do inimigo desaparece, brother!